Faz muito tempo que eu não ando de skate. Eu tenho 23 anos? Faz 23 anos que eu não ando de skate. Não, não faz sentido isso, porque eu nunca andei na barriga da minha mãe. Eu me arrependo de não ter comprado uma joelheira, viu? Eu deveria ter comprado. Vou pegar essa coisa aqui, eu vou ficar o melhor do mundo. Vocês vão ver, galera. Eu sempre quis fazer isso aqui, galera. O homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém.